Música Caros irmãos e irmãs, vivemos um tempo de alegria, um tempo de esperança, na conversão. Quaresma, 40 dias que nós somos chamados a viver a conversão, a mudança de vida. Nessa primeira semana, o Senhor nos convida a entrar no deserto. O deserto como lugar do encontro com Deus. O deserto como lugar também das provações, porque nós somos provados, tentados, nas nossas fragilidades, nas nossas carências. Qual pergunta poderíamos fazer? Quais as tentações que tomam conta da nossa vida, se não as fragilidades humanas, existenciais, que nos enfraquecem e justamente na nossa fragilidade humana, nós nos dispersamos e esquecemos de Deus. Essa primeira semana da quaresma, o apelo é a conversão, a mudança de vida que surge do encontro com Deus. Este encontro deve surgir do deserto da nossa vida. O deserto em que me leva a descobrir a essência de Deus. Pois no silêncio da vida, no silêncio da nossa existência, primeiro descobrimos quem somos nós. Descobrimos quem somos nós, descobrimos quem é Deus. E descobrimos quem é Deus, descobrimos a necessidade de conversão. A necessidade de mudança de vida. Então, que nesses próximos 40 dias, possamos nós, vivermos uma intimidade, uma experiência de fé com o Senhor. E descobrir, na graça misericordiosa de Deus, a oportunidade que temos de voltarmos a nos encontrar com Ele. No primeiro homem, Adão e Eva, pecamos. Perdemos a liberdade do jardim. Mas, no encontro, na intimidade com Jesus, nós redescobrimos a oportunidade que Deus nos dá de nos amar. Então, nessa primeira semana da quaresma, vivamos intensamente este encontro com Jesus na palavra, no silêncio, na meditação e, por que não dizer, na conversão do coração. Rasgar o coração é permitir que Deus entre no mistério da nossa existência. e transforme o nosso mal na grandeza do amor divino, que vem de Deus. Boa quaresma, façamos deste período um grande retiro, para que a gente possa emendar os nossos pedaços no grande universo, que é Deus, naquele que nos emenda, naquele que nos une, naquele que nos restaura na sua misericórdia. Boa quaresma, boa semana para cada um de vocês. Boa quaresma, boa semana para cada um de vocês.